É isso aí galera, chegamos a mais o final da pega de boi aqui na cidade de Maia, como vocês veem, encerrou né, e daqui a pouco o locutor vai dar o resultado, quem ganhou, quem tirou o primeiro lugar, o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro. Bom, os organizadores estão terminando, aí eles vão levar o som lá pra frente e no momento que eles anunciarem a nota de cada participante, eu vou ver se eu consigo transmitir pra vocês, vou ver se eu consigo gravar, se o som não deixar isso. E pra finalizar gente, obrigado a vocês, boa tarde, tá, boa tarde, boa tarde, tá sendo satisfatório pra mim poder fazer isso, muito obrigado, boa tarde.